Fala aí gurizada, tudo tranquilo com vocês? Então gurizada, estamos aqui com a dona XT dando uma voltinha com a moto para carregar a bateria, dar uma saída de casa né, só para dar uma esparecida Não sei bem onde eu vou gurizada, eu vou dar uma circulada com a moto né, eu vou abastecer agora então a gente já vai poder fazer uma média de consumo da moto E eu acabei de me dar de conta que eu não peguei a mochila cara E sem a minha mochila eu estou sem a minha carteira aqui, eu tenho que retornar para casa, veja só Agora sim gurizada com a mochila, carteira, documentos e o cartão para pagar a gasolina que eu vou lá abastecer a moto cara Primeira vez que eu saio assim e esqueço a mochila, com pressa de sair, acabei esquecendo Então gurizada, com esse vídeo aqui eu pretendo inaugurar uma série de vídeos Na verdade nem sei se vai ser uma série, mas é uma alternativa aí, já que eu não tenho saído para viajar de gravar vídeos e poder conversar com vocês enquanto eu piloto Enquanto a minha câmera velha aqui, a Contour, aguentar essa função toda Eu acho que fica divertido a gente ficar conversando aqui enquanto eu dirijo pela cidade Talvez vocês conheçam algumas partes de Pelotas, Satolepe E talvez isso seja interessante para vocês Primeira coisa que a gente vai fazer agora é lá, abastecer a moto, já vou fazer a minha segunda média A planilha de consumo da XT em breve, eu vou compartilhar com vocês Compartilhar com vocês aqui pelo canal mesmo, para vocês poderem dar aquela acompanhada também Ela não está muito bem organizada, mas em breve eu farei isso E trocar algumas ideias aí, algumas experiências Março de 2021 eu estou completando um ano de trabalho remoto Eu sou um desses trabalhadores assalariados, um digno membro do proletariado Que tive a sorte, tenho a sorte ainda, de poder trabalhar de casa Então estou completando um ano de home office Nesse um ano muito trabalho, pouca divisão entre trabalho, lazer, casa e tudo mais Porque estou trabalhando ali no meu quartinho da bagunça, onde estava meu computador E tudo se misturou, então tem horas do trabalho que eu estou jogando o Play 4 Tem horas que eu deveria estar jogando o Play 4 e eu estou trabalhando É uma loucura assim, cara Mas tem dado certo, tenho cumprido as minhas funções A conta de luz está lá nas alturas, como vocês devem imaginar Mas eu estou muito feliz por não estar sendo obrigado a transitar Não preciso usar o transporte público e tal E ao mesmo tempo que eu não me exponho, eu não exponho as outras pessoas também Um ano de trabalho remoto, pouco passeio de moto, quase nada, pra falar a verdade Esse foi um ano, vocês podem olhar no canal, eu tive bastante ausente do canal no início Me pegou bastante, foi bem complicado o início da pandemia A pandemia ainda é complicada pra todo mundo, pra grande maioria eu imagino Mas eu que estava acostumado a circular todo dia, né Ir pro trabalho, voltar a fazer atividades ao ar livre, com a moto e tal No início me deixou bem pra baixo, mas eu fui me adaptando, acredito E hoje eu já nem sinto tanto o impacto Quando eu retornar pra atividade presencial, eu acho que eu vou sentir mais Porque eu já estou meio adaptado com a função toda Mas eu também não vejo a hora de poder retornar Tem um lado bom e tem um lado muito ruim do trabalho em casa Que a gente mistura tudo Então a vida e a questão de família, fica tudo meio misturado Eu não sei se parar muito, às vezes eu deveria estar sentado no sofá Fazendo alguma coisa, relaxando, e eu estou no computador trabalhando ainda E tem dias que eu estou muito de saco cheio, eu deveria estar trabalhando E eu não consigo, porque eu não consigo me concentrar, né A casa não para, então tem que dividir as atividades profissionais com a vida de casado E tudo se mistura Mas enfim, até o momento Não deu nenhum BO Gurizada, eu vou parar de gravar agora ali pra fazer o abastecimento Eu não gosto de entrar com a câmera gravando no posto de gasolina Mas assim que eu abastecer, eu faço o encerramento desse vídeo aqui Só pra relatar quanto foi a média, essa segunda média da moto Beleza? A média depois da revisão Beleza, vamos lá então Então, gurizada Nada bom, cara A média da moto está em 19.57 Dois abastecimentos Um foi 20.5, agora foi 18.8 A gasolina no primeiro estava 5.30 Agora está 5.70 E só melhora, cara Só melhora, gurizada A coisa cada vez fica melhor Vamos terminar esse nosso rolê aqui Só pra finalizar esse vídeo Feito, gurizada Eu vou ficando por aqui Tá? Moto abastecida Média feita Média não está boa Média está ruim Mas talvez seja isso Essa moto nunca foi famosa por fazer boas médias de consumo Ela é uma moto gastona Beleza? Eu esperava uma média melhor Principalmente depois que eu revisei a moto Eu esperava uma média um pouquinho melhor Mas acredito que não vai ser dessa vez Ou vai ser enquanto eu vou utilizando ela Vou descobrindo como fazer os melhores rendimentos Acho que uma coisa que eu já percebi É quanto menor a rotação Acho que ela gasta mais Eu tenho que andar com a rotação um pouquinho mais alta Ou o contrário Eu tenho que me acostumar A Tenerê 660 não era tão gastona Não sei a diferença Vou ter que dar uma pesquisada Da XT Porque ela costuma beber mais do que a Tenerê 660 Sendo uma moto mais leve Mais versátil Vou eu lá saber Feito, gurizada A meta do canal é chegar a 10 mil inscritos esse ano Beleza? Vou trazer agora conteúdos sobre a XP660 Não é inscrito Está passando pelo canal O foco desse canal é viagens Mas enquanto a pandemia nos prende Não tem como viajar Beleza? Então a gente se fala Valeu Até mais